. 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 Tanto a te seguir. E abre. A volta. Se tu vais usar asas diz. Se tu vais usar asas diz. Se tu vai usar asas diz. Espera pelo próximo. Espera pelo próximo. X. E já dá a dar um chave. Não que o gajo no trincante. Vamos cobrir o gajo da. Vamos ao mar X. 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 Isso. Vamos ao mar X. É um filho da burra. É um filho da burra. não é não é 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 Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.